Seja, senhores e senhores, muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Patife Como é que vocês estão? Tudo bem? Ó, hoje no vídeo a gente vai bater um pouquinho de papo e conversar sobre os meus planos pra essa semana Mas Patife, por quê? Porque essa semana eu acho que tem os lançamentos mais importantes do mês Talvez o mais importante, diga de passagem Pelo menos em nome, onde tem mais peso E eu vou trazer pra vocês também, porque vai começar um conteúdo novo aqui no canal E eu já queria preparar vocês, porque é um conteúdo que vocês pediram E também falar que Rainbow Six e Marvel Super War continuam Se você, mano, é incrível, sempre vendo esse vídeo é um cara e fala Posca mais Rainbow Six, mano Saiu Rainbow Six nos últimos dias, todos os dias, tá? Então dá uma olhada, a playlist tá na home do canal É só você abrir a home que tem playlist do Marvel Super War e do Rainbow Inclusive eu tô jogando muitas rankings de ambos os jogos em live lá no Facebook Pra quem não sabe, eu faço live todo dia a partir das 15 horas no Facebook Gaming, tá bom? Então se você quiser ver o Rainbow Six ou o Marvel, o link vai estar na descrição do meu Facebook Não vai estar, mas é facebook.fb.g.atifegames Você pode baixar o meu aplicativo, o aplicativo do Patife Assim você é notificado de todos os vídeos, todas as lives e concorre a prêmios, tá bom? E é tudo de graça, é um presente meu pra vocês que eu fiz há um tempo Então baixe o aplicativo, é só procurar Patife na Play Store e na Apple Store, tá bom? Mas Patife, nesse vídeo você veio falar sobre Dragon Ball? Sim! Vamos já começar aqui colocando pra rodar o trailer do Dragon Ball Enquanto eu vou trocando uma ideinha rápida com vocês Porque já tá rolando aí na tela o trailer do Dragon Ball Z Kakarot Que é, como eu falei, o grande lançamento dessa semana E é um jogo que eu particularmente tô bem ansioso pra jogar Eu tô bem curioso porque ele vai ser um RPGzão, mundo aberto, batalhas gigantes e batalhas muito difíceis Eu ainda não decidi se vai ser em live ou em vídeo aqui no YouTube Então quem vai decidir isso é vocês, me ajudem com os comentários Por base eu pensei em fazer lives dele e trazer conteúdos pontuais Vídeos curtinhos, 10, 5 minutos e tal, aqui no YouTube Mas, ó, dá pra pescar, cozinhar, eu passo o personagem, jogar com vários personagens Liberar trechos da história, é bem legal, vai ser uma aventura bem legal Eu sempre gostei de Dragon Ball, nunca fui fã de Dragon Ball, né? Não, mas eu sempre gostei, marcou muito a minha infância Então eu tô bem empolgado com esse jogo que parece que vai ser bem legal, certo? Então começa agora entre dia 16 e 17 os conteúdos, tanto aqui no YouTube quanto no Face Mandem aí nos comentários se vocês gostariam de ver esses conteúdos aí mais em live Ou mais aqui em Patflix, eu não sei, eu ainda não decidi Então a gente tem uns dias aí pra decidir, mas em breve eu já devo receber aqui do jogo, certo? Além disso, vai começar um conteúdo novo aqui no canal Começando hoje às 19 horas, começaremos com Planet Zoo Muitos de vocês pediram Planet Zoo E eu quero trazer Planet Zoo, faz um tempo, eu tô enrolando Então eu já adiantei alguns episódios, mas como vai funcionar? O Planet Zoo vai ser definido muito baseado no feedback de vocês Tá passivo no feedback da gente Mano, 19 horas hoje sai, amanhã 19 horas sai, depois de amanhã 19 horas sai E eu acho que eu vou fechar a semana aí com Planet Zoo às 19 horas, tá? Todos os dias vai ter Além de outros vídeos, como eu falei do Rainbow, do Marvel e do Dragon Ball Z Kakarot Que também vai ter conteúdo aqui no canal Mas eu não sei se vai continuar Planet Zoo não é um jogo novo, muita gente já fez e tal Então eu estou fazendo primeiro a campanha do jogo Estou fazendo as missões, tem algumas missões pra fazer, tem algumas coisas pra liberar Mas eu ainda não vou abrir o meu próprio parque Quando que eu vou abrir o meu próprio parque? Quando eu tiver um pouco do feedback de vocês dentro do jogo Tá? Então se você, ah, Patife continua, não continua, para, joga e tal Ah, mas Patife, que diabo é esse desse jogo? O tal do Planet Zoo que você tá falando Planet Zoo, como o próprio nome fala, é um jogo de zoológico Planeta zoológico, a gente cria o nosso próprio zoológico Ele é muito da hora, você tem que cuidar de cada um dos bichinhos Receber os visitantes, ganhar dinheiro Gerenciar as finanças do lugar, né? Então assim, eu tô muito empolgado pra trazer isso pra vocês E faz um tempo, porque vira e mexe o pessoal Vem falar, ah, Patife, gosta de jogo que você Faz gestão de locais, faz gestão de dinheiro e tal Então você pega, obviamente, como vocês estão vendo aí no trailer Um campo vazio e você pode construir tudo Mas eu tô fazendo a campanha Que são missões mais fechadas pra gente aprender a jogar Então essa semana devem ser vídeos da campanha E se o feedback for legal, semana que vem a gente volta Construindo o nosso próprio zoológico Tem vários cenários de zoológico aí Também você também tá vendo aí Savana, animais, mano, floresta E você tem que preparar o ambiente pra receber os visitantes Também tem uma interação online, né? Pra você trazer, visitar o zoológico dos seus amigos e tal Enfim, então Eu tô bem empolgado pra trazer o Planet Zoo também Lembrando, começa hoje às 19 horas, tá? Então não perde, já coloca aí o despertador Já notifica que hoje às 19 horas tem o primeiro episódio Pra você que não conhece o jogo conhecer comigo A gente vai aprender a jogar, como eu falei, junto esse tempo E depois a gente vai meio que recomeçar Com o nosso zoológico do zero Com as ideias que vocês derem e tudo mais, tá? Eu estou deveras empolgado com o joguinho Porque ele me parece ser muito, muito, muito divertido Eu já joguei um pouquinho, já gostei muito Mas tem tanta coisa pra aprender Que eu ainda não tive muito tempo pra fuçar E aprender todos os detalhes Mas o pouco que eu mexi foi muito legal A quantidade de animais que tem, de ambientes Mano, é muito da hora, sério Então eu tenho certeza que vocês gostaram Principalmente quem gostou de Jurassic World Que eu fiz aqui, se você não viu, dá uma olhada É uma série que eu finalizei já faz um tempo Mais de ano já que eu finalizei Mas foi muito legal a Jurassic World E eu creio que vocês vão gostar, consequentemente, do Planet Zoo Que começa hoje às 19h Certo? Enfim Eu acho que de tempos em tempos eu quero vir me comunicar com vocês Pra gente estar alinhado E ninguém se perder Porque é muito ruim quando a gente está produzindo conteúdo E aí o pessoal chega e fala Ah, mas você não está gravando o jogo tal E você fala Meu irmão, eu estou gravando o jogo tal todo dia Você não foi notificado Então eu acho que de tempos em tempos é legal ouvir falar isso com vocês Não só pra te informar Mas pra pedir a sua ajuda Pra me ajudar a informar os outros amiguinhos Sem entrar num vídeo, às vezes Sei lá, se entrou num vídeo de Marvel E o cara está falando Nossa, não grava o Rainbow Six Aí você pode chegar lá e falar Então, irmão, ele gravou o Rainbow Tá aqui Vocês me ajudam muito A ter esse controle de caos Que muitas vezes acontece na internet Ok? É isso Esses são os recadinhos Hoje eu parei aqui Como vocês puderam ver Estavam numa sequência legal de Rainbow e de Marvel Mas eu dei esse break pra avisar vocês sobre essas coisas Porque eu acho importante a gente estar alinhado Ainda na linha de aviso Se você chegou até aqui Você é foda Se você chegou até aqui Manda aí nos comentários Eu sou absurdo Eu sou top Eu sou lindo Eu sou incrível Se elogie Se você chegou até aqui Se elogie Porque você merece Você foi barra Mas tem recado Tá vendo essa bandeira Essa bandana Do Pantera Tá lá na loja virando série Certo? A gente tá com frete grátis Então aproveita agora em janeiro Pra já se preparar as roupinhas pra fevereiro Porque daqui a pouco tem carnaval e tal E não é porque é carnaval Que a gente não pode ter com uma roupa maneiraça Então tem bandaninha E tá aqui também com a camiseta nova Do Patife Tamo junto Uma arte com sneakers e tudo mais Ela é alongada Então ela vai até embaixo Dá aquele trato no visual Então vai lá E dê uma olhada também Ah, e olha aqui Boné Olha que a gente chegou aqui na hora também O bonézinho do Patife Certo? Olha que bonito que fica Vamos colocar o bonézinho aqui Eita, meu garoto Bonézinho, bordado, tudo Loja virando série Topo da descrição Vários produtinhos legais Tem lá no Instagram também Pra você que quiser saber um pouco mais Certo? Não cabe A cabeça é muito grande Não cabe boné e faixa Mas enfim Tem o boné também Muito produto legal saindo na loja E de novo Aproveita que tá com frete grátis Porque o frete dá uma pesada Eu tô ligado Então a gente tirou E lembrando, né Comprando a camiseta Você ganha o quadro também, né O pôster pra você moldurar Você ganha o pôster, na verdade Então É ali a camiseta do Star Wars Tem pôster Dá uma olhada no site Tem muito produto legal Na minha linha Na linha da Gi E tem coisa ainda na linha de importados também Bem bacanas, tá? Então com isso Todos os recados estão dados Eu espero que você tenha gostado dos recados Como sempre A gente faz o nosso canal juntos Então eu conto com vocês nos comentários Queria mais uma vez agradecer pelo carinho Estou muito empolgado pra 2020 Sinto que coisas muito boas virão Tá bom? Então é isso, meus amores Tamo junto Em breve Planet Zoo hoje Dragon Ball essa semana Rainbow como sempre E Marvel como sempre Também sempre aí presentes Tá? Gente, é isso Ó Beijinho Tamo junto Até a próxima E tchau